Música Estamos de volta com mais um sensacional Rage com a Triga, eu seria muito imprudente se eu prosseguisse agora sem relar a galera, né vou sair e aí, sai lamendo todo mundo, é engraçado como funcionam os golpes de cura desse jogo, porque o sapo lame a a mina pré-histórica beija e a Marley só faz o estudo e resolve a situação eu preciso também de um pouquinho de dieta na galera acho que isso aqui vai ser o suficiente pra poder chegar no próximo miniboss eu não vou voltar com eles aqui de novo né, senão além do vídeo ficar repetitivo ele fica demorado mas com eles aqui eu tenho que ir lutar o saco fixo chegou ninguém dá pra pegar um fica um perto do outro não, ah, pelo amor de Deus então hum, ele é resistente a fogo bom saber oh, quase pô, o Glenn desde que pegou a laçamuna ele tá chapuletando no crítico né ah, esse aqui só dá éter não é nem o o o outro negocinho melhor que o éter hum essa galera aqui ah, não, mas eu posso que tocam pra eles tranquilo por favor, ajude-nos a escapar desse sofrimento eterno ah, eu perdi essa galera olha só ele, tá, ele é o terceiro crítico seguido dele ah, mas até o tiro da Luca mata esses caras, então ainda bem que eu nem gastei magia com eles não vale dois GMP três GMP, sei lá hum parece que vocês libertaram meus escravos imortais que insolência será que eu deveria ter curado antes? faz muito tempo slash ah não, dá tempo mesmo é tá, normalmente eu vou acho que tá todo mundo menos é ah, não, o Luca tinha armado um danozinho ali agora sim eu vou usar a Etermar pra valer que que agora que o negócio da situação vai ficar mais complicada tenho que admitir nunca imaginei que você encontraria coragem pra vir aqui se Sário não estivesse com você da última vez seu destino seria o mesmo dos outros mas estou certo que você cairia bem com esses meus serventes escléticos hahaha morreu não é eu achei que eu teria alguma chance então como eu perdi eu voltei na parada no caso eu save tava bem antigo eu comprei várias poções e também eu golpei um pouquinho só o suficiente pra conseguir essa habilidade aqui sarar dele que ele recarrega um pouquinho de fila de todo mundo e isso aqui vai ajudar um pouco nessa batalha então agora vamos fazer ela do jeito que eu vá ganhar vamos é a X ela eu vou ah é também eu ganhei outra parada com ela eu ganhei proteção e também depois do tempo que eu percebi que eu não tinha botado nenhum espalhento no que eu não então ele tava bem cagadinho ainda sabe de defesa talvez por isso que ele tava tomando dano pra caramba é diminuiu uma porcentagem boa de dano agora que eu tô levando né mas aí eu já acho que é por causa da luta e aí bata todo mundo com a deendinho 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 e aí e aí aqui de volta a gente começa só a meter tiro ali tira o espadado no caso E, sei lá, eu nunca entendi muito bem qual é, sei lá, o que é o martelo? Ah, é verdade, o martelinho dela é de indietor É, tá, a primeira parte tá feita, não tá Você tem alguma proeza? Pela primeira vez em anos, talvez irei me empenhar ao máximo E você, Censários, não tem nenhuma esperança, hahaha Tá, então você ataca, agora você usa a super poção, porque esse cara aí, dessa forma, ele é mais complicado Pô, e tem esses danos que pega em área, cara, que atrapalha muita coisa Eu vou usar a primeira proteção nela, porque eu vi que ela é quem tá mais apanhando Tá, e agora eu vou usar o fatiar, e você vai usar o sarah E agora mais proteção, só que dessa vez no crono Eu vou fazer isso de novo Só que agora, né, usar a proteção do Glenn Nossa, esse golpezinho, ele é um adianto, ele é um adianto incrível Tô nem falando do, da proteção, tô mais falando do, é, do golpe de cura do Glenn, né, cara Agora, eu vou usar a super poçãozinha do Glenn Agora, eu vou usar a super poçãozinha do Glenn Agora, eu vou usar a super poçãozinha do Glenn É, dessa vez, tudo muito mais tranquilo, né, cara Do que do FBI é feito Eu nem devo botar, né, mas tipo, porra Tá levando um pau nele, cara Nossa senhora do céu É muito, é muito ruim ficar naquele desespero De tá sem item, e, pô O único golpe de cura Que tinha a minha disposição Ih, já acabou meu Minha proteção, ai meu Deus do céu É, ela não devia ter feito isso, eu gastei o tempo do... Hummm, morreu Vou usar, né, tudo bem E, sarah E, atirar Aí, pelo menos, ele fica ali com, aqui ó Uns 140, 150 de HP Agora, eu vou empatear E, sarah E, atirar E, atirar Isso é... ele tá usando de contra... Ah, que isso, nossa Nem, nem tava dando conta Hummm Se for um contra-ataque, eu dei mole Que eu, ah, faltava só isso pra ele morrer Ótimo, incrível Perfeito, lindo Inacreditável, mas Cair lutando por lã de magos Não poderia haver Maior honra Não poderia haver Maior honra Ok, agora Que chega um momento incrível Porque Eu tenho agora O retalhador Que aumenta a minha Velocidade O crono agora, ele vai Voar O crono vai voar E, também, eu comprei os abrigos Que eu tava, também, já carente disso, né Então Eu fiz as copinhas Comprei ali na Shopee Que, porra Vão me ajudar um cara Ah não, pô Posso salvar também, né Eu acabei de fazer um bom progresso sem salvar Ok, agora vamos continuar progredindo aqui em relação ao castelo de magos 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 Já não te escuto mais Você Não me leva a nada É, essa parte aqui Vai ficar vindo vários monstros e eu tenho que matar vários monstros Tinha que coordenar no ataque do crono, do paluca e do clan separado Porque o clan tá matando eles com um golpe só O clan não Não Pera Ah, merda Burro Será que vai resetar os monstros? Vai Dei mole Mas enfim Mas enfim O que eu tava falando de fazer, é fazer isso aqui Ah não Não é sempre que o neve tá batendo um tapa não Que horror Agora progredindo, progredindo Não é mais gente ainda Tá, esse aqui eu acho que o neve mata no tapa só Ah, com certeza Assim mata até um mago no tapa só Eu acho que talvez sempre conheça a galera mais demônio né Não sei Ele sempre grita Talvez Nunca entendi muito bem a vassaluna assim Que mania proteção Ué Ué Não chega neles Ah, tá bom então Talvez você volte Machu Esse aqui também Não preciso usar a minha palma Não vai pegar no outro né Da menos é que eu economizo um pouco de MP Pelo ouvido, cara, eu vou parcelar bem sinceramente, o que que eu ia fazer? Que estranho, eu acho que, sei lá, está considerando que ele está voando, talvez? Agora rapaziada, olha o cambalhota no jute, não mais cambalhota, aí derrotados, estou ganhando Muita XP, que isso? Ah, meio de cara com ele, então você conseguiu! Slash, Fleer, perdão Ozzy, eles não poderão mais te ajudar Seu comedor de música, Língua de Chipote! Ozzy está feito! Tudumas camaradas de nós! E é isso aí, no próximo episódio eu vou seguir progredindo para essa área aqui, né? Como sempre, largar o dedo aqui no, é... Largar o dedo aqui no Castelo dos Magos, então até o próximo episódio, é nóis! Tchau!